E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aqui mais um envio aqui que a Banggood fez para o canal para a gente testar aqui uma luminária solar. Essa luminária solar aí com sensor de indução ou o famoso sensor de presença uma luminária bem robusta, uma iluminação bem forte, vocês vão verificar agora e vamos ver aqui algumas características dessa placa. Eu não tive um pouquinho de sorte no transporte porque acho que a embalagem foi aberta para algum tipo de fiscalização. Aqui ó, colaram com fitas e aí um dos componentes dessa luminária, que é esse bracinho aqui, ele veio faltando. A gente comunicou aí a Banggood mas nada que impeça o teste e o review desse produto. Vemos aí na caixa, nós temos aí os parafusos de fixação. Ele vem com um controle remoto. Essa luminária também possui aí um sensor para a gente trabalhar com controle remoto. Esses controles sempre vem com essa tarjinha plástica aqui. Vem aqui na pilha, a gente puxa. Vem aqui. Vem aqui. Quando puxou, a pilha começa a fazer contato e aí ele já começa a funcionar. Não sei se vocês conseguem ver o sensor de infravermelho do celular. Quando a gente ativa aqui, ele funciona. Não sei se vai sair no vídeo, mas você consegue através da filmagem ver a luz infravermelha dele funcionando. Vem bem embaladinho, ó, com plástico bolha. Vem com essa proteção aqui também, ó, que vem cobrindo a parte da placa solar. E vamos dar uma verificada aqui nas características dessa luminária. Aqui, ó, manualzinho também, para a gente comentar os modos de funcionamento. Essa é a parte aqui, ó, fica virada aí para cima para fazer a captação solar. Na parte de baixo aqui, ó, você veja, são oito robustos LEDs. Você vê, tem o sensor aqui infravermelho do controle remoto e temos aqui o sensor de presença. Também temos aí o botão para ligar, desligar a luminária. Veja. E também para alternar em algumas potências diferentes. Liguei no mais forte, vem mais forte, intermediária, desliga e liga no mais forte. Quando a gente ilumina aqui, a parte de cima, automaticamente ele desliga. Mas se a gente cobrir aqui o sensor fotovoltaico, você vai ver que ele vai acender. Simulando aí a noite, ele é para acender. Quando a gente cobre aqui, a gente simula o fim de noite e, veja, se eu ligar a lâmpada aqui, ele já desliga. Algumas considerações que a gente faz para essa luminária. Deixa eu desligar aqui, porque quando a gente encosta aqui, ela reconhece como se tivesse anoitecido. Então, faz o ligamento. Dá o acendimento dos LEDs. Temos aqui no controle remoto, alguns modos. Modo 1, modo 2, modo 3. Aqui no manual, ele descreve todos os modos de funcionamento. Vejam aqui. No modo 1, 100% da luz. Aí, potência máxima. E apaga depois de 30 segundos, sem nenhum movimento. Isso quando estamos no modo sensor de presença. Modo 2 aqui, ó, do controle ou do botão, que também você pode selecionar no botão. Ela funciona com 10% da luminosidade e também vai desligar após 30 segundos, sem nenhuma movimentação. Então, temos aí o modo final, que vai funcionar aí. Aqui, o modo 3 com 50% da iluminação. E após 1 minuto, sem movimento, ele vai cair para 10% e depois vai desligar. Temos aí várias configurações aí que você pode alternar. E um modo sem sensor de presença, que aí ele acenderia quando escurecesse o dia e desligaria quando tivesse ou pela falta de carga da bateria ou pelo dia amanhecer na iluminação, ela desliga aí para fazer a economia e começar um novo ciclo de carga. material aí plástico, ABS, bem resistente, vedação IP65, a prova d'água, para proteger todos os componentes eletrônicos aqui da luminária. Tamanho, com o suportezinho aqui, com esse cabinho de fixação, temos 41 cm por 14 cm. Temos aí uma célula fotovoltaica de 1,5 watts por 5 volts e o sensor aí de presença dela faz a leitura de movimentos em até 5 metros de distância. No anúncio, esses anúncios colocam uma potência bastante elevada, que não condiz aí com a realidade dela. O anúncio diz que é 1.200 watts, bem distante, porém ela tem uma capacidade aí muito boa. É muito forte comparado às luminárias correspondente aí em tamanho dela. Vou colocar aí algumas fotos durante o vídeo, vocês já devem ter visto alguma foto aí durante o vídeo dela atuando. São fotos reais dos consumidores aí que colocaram no próprio site aí da Banggood, está aí no anúncio, no link da descrição do vídeo. Você tanto pode conferir o preço do produto, quanto verificar a opinião dos compradores aqui do Brasil. E eles colocaram inúmeras fotos delas funcionando em seus jardins, nas suas casas e vocês vão ver que realmente ela supera demanda. E para o preço que está aí no site, ela é uma excelente opção custo-benefício, tendo visto o preço e a luminosidade obtida e as características ofertadas aí por esse produto. Vou tentar mostrar para vocês aqui um LED de 10W que a gente utiliza aqui e vocês vão comparar com o tamanho desses LEDs aqui. Vou pegar aqui o LED, vejam, trouxe aqui para vocês darem verificar, desse LED aqui, são LED de 10W reais, aí potência real desses LEDs. E veja o tamanho que são bastante grandes, aí equivale a 3 ou quase 4 vezes da área de iluminação de cada LED desse de 10W. Ou seja, você vai ter uma boa potência aí por um preço bem compatível aí com o produto. Um preço muito bom, com uma luminosidade bastante efetiva. Essa foi a luminária enviada pela Banggood para a gente fazer um unboxing, review e mostrar algumas características aí para vocês. Link na descrição do vídeo. Valeu!